Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, desde já te peço que você me siga aqui no LinkedIn, também se inscreva aqui no canal, ative todos os sininho aqui para você não perder nenhuma notificação quando o vídeo ele sempre for lançado, ok? Então deixa de conferir também os outros conteúdos além da linguagem SQL que a gente vem estudando. Então a gente também tem alguns conteúdos de probabilidade estatística, a gente tem algumas coisas de álgebra linear, estudos na área de dados, Excel, Qlik Sense, Canvas, automação, projetos usando o Look Studio e Google Sheets, que é o que eu trabalho atualmente, Tablo, algumas coisas de Python, então fica à vontade aí para ver os outros vídeos, comentar também algumas recomendações que vocês tiverem e na comunidade eu também sempre posto conteúdos legais, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui na comunidade do YouTube que pode ter coisas legais lá para você estudar, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a desenvolver mais uma consulta, né, no SQL, dessa vez a gente vai usar a cláusula Heavy, né, ou seja, cláusula Heavy, tá? Bom, a cláusula Heavy em SQL, ela é utilizada, pessoal, para especificar condições de filtro que se aplicam a grupos de registros, né, contraste com a cláusula Word, ou seja, quando a gente fazia uma consulta aqui, né, a gente de fato já começava ali a também realizar um filtro com o Word, né, mas quando a gente tá utilizando ali o Heavy, né, ele é frequentemente utilizado quando a gente quer fazer uma agregação, ou seja, aqui a gente faz uma consulta simples, né, usando uma especificação, ou seja, seleciona todos esses dados, ou seleciona alguns dados da tabela tal, quando, né, que é o Word, quando tal coisa for verdadeira, ou tal coisa conversa com tal caractere, ou depois, ou entre, então o Word funciona dessa forma, né, mas o Heavy, ele especifica uma condição para um grupo criado pela cláusula GroupBy, né, então o GroupBy, eles vão funcionar junto com o Word, então é útil quando a gente deseja aplicar um filtro que não pode ser aplicado antes da agregação de dados, né, ou seja, aqui a gente agrega antes, aqui no Heavy ele é diferente, né, então o Word ele funciona com uma cláusula pós-agregação, ao contrário do Heavy, então, por exemplo, né, a gente quer, a gente vai usar uma tabela aqui, a gente quer trazer, né, uma tabela, onde somente as profissões que tem mais de dois registros, elas apareçam aqui na nossa, na nossa consulta, ou seja, a gente vai utilizar o select, cargo, a gente vai dar um count aqui, né, porque eu quero todas as informações, quero saber quantas vezes determinado curso aparece, é, count, quantidade, ok, E aí eu vou agrupar isso, vou dar o GroupBy, eu vou agrupar por cargo, tá, então, até agora, a gente selecionou, estamos selecionando a quantidade, estamos selecionando o cargo, né, da tabela histórico de emprego, e a gente também está selecionando o que? A quantidade, né, ou seja, eu estou fazendo um count aqui, ok, e vamos agrupar isso por cargo, Simples, né, e aí, para fazer esse pós-agrupamento, que é o que? A minha quantidade, ela ser maior ou igual a 2, tá bom? Simplesmente assim, e aí, deixa eu rodar isso, e tá aqui, ó, olha só, é, eu tenho, né, quantidade de vezes que o meu cargo ator aparece 2, mas eu também tenho aqui, ó, A quantidade de vezes que o coach aparece, ó, é 4, tá vendo, porque é 2, maior ou igual a 2, certo? O coach apareceu duas vezes aqui, ou quatro vezes, então, ele trouxe pra gente. A mesma coisa serve aqui para o representante comercial, né, ele aparece, ó, 3 vezes, tá vendo? Representante comercial, QTD, 3 vezes. Então, tá aí, é, o uso da fórmula Heaven, ok? Então, para deixar mais claro, tá, antes da gente encerrar esse vídeo, é, o Word, pessoal, ele é usado para filtrar, tá, registros antes de qualquer agrupamento, tá bom? Então, se a gente quiser fazer aqui um agrupamento, depois dessa, 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 dessa consulta que a gente fez no vídeo anterior, por exemplo, a gente teria que, a gente teria que fazer posteriormente ao Word, tá? Mas, aqui, é, no Heaven, ele é usado, né, para filtrar grupos criados pela cláusula GrowBy, tá? Então, tá aí, essa, essas diferenças, essas principais diferenças. E, sempre que a gente usar o Heaven, a gente, geralmente, vai ter que usar uma cláusula GrowBy, né, na sua consulta. E a ordem das cláusulas em uma consulta SQL, ela é importante, né, ou seja, a gente tem o Select, e aí vem o From, né, o From. Então, posteriormente, tem um Were, posteriormente, tem um GrowBy, posteriormente, tem um Having, né, o GrowBy, deixa eu arrumar aqui. Posteriormente, temos o Having, posteriormente, temos ali o OrderBy, tá? É, que nós vamos ver ali, também, outra, mais em outros vídeos, ok? Então, o Having também pode ser usado ali, sim, vai, mas, se eu uso, nesse caso, ele é limitado e menos comum, né? Então, fica aí, essa dica, tá bom? Em resumo, o Having, ele é uma parte crucial da linguagem SQL, para analista de relatórios complexos, né? E permite usuários do SQLite, né, que a gente está usando aqui, outros SGBDs, filtrar dados agregados de acordo, critérios específicos, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, nesse estudo do Having, aqui, e até o próximo. Até mais, pessoal!